Em tempos de coronavírus, a empresa oferece banho e alimentação para os caminhoneiros que continuam trabalhando sem parar. Olha só! Os caminhoneiros estão enfrentando as estradas do Brasil, levando as cargas com diversos produtos, principalmente alimentos, para abastecer as cidades brasileiras. E devido às inúmeras restrições provocadas pela quarentena, com restaurantes, pousadas e borracharias fechadas, as dificuldades aumentam para a categoria. Pensando em diminuir esses problemas, a Ibema, a terceira maior fabricante de papel cartão do país e um dos principais players do setor na América Latina, lançou uma série de ações para a categoria. A empresa está preocupada com a manutenção das condições de trabalho de toda a cadeia produtiva e, por isso, passa a oferecer alimentação, café da manhã, almoço e jantar e locais para a higienização aos caminhoneiros parceiros. Essas ações serão nas suas duas fábricas, localizadas em Turvo, no Paraná, e em Budazartes, no estado de São Paulo, uma vez que a categoria dos caminhoneiros é indispensável para evitar o desabastecimento de insumos e vem sofrendo com os efeitos da pandemia de coronavírus. A empresa está fornecendo gratuitamente, dentro dessas duas fábricas, alimentação local para banho e para higienização. Recebemos relatos dos fornecedores de transporte sobre as dificuldades que esses profissionais estavam passando nas estradas. Passamos a oferecer alimentação, como café da manhã, almoço, jantar, kits para viagens e também locais de higienização pessoal em nossas plantas. Servimos uma média de 60 retenções diárias nas operações de São Paulo e Paraná. Acreditamos que, com pequenas ações como essas, a ideia é uma cumprida com a manutenção das atividades e condições de trabalho. Esperamos que as outras empresas saibam em símbolo na mesma direção. Além de disponibilizar e custear as refeições dos parceiros, a empresa oferece ainda, na unidade Fabril de Turvo, serviço de delivery para atender as demandas pontuais dos motoristas, com funcionário disponível para entrega. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto